Atenção, ele tá aí. Suspeito número oito, Floyd Careca Sun. Aham, beleza. Tenta chegar mais perto. Vai, vai. Vamos lá. Por que que... Eita, sai fora, rapaz. Eba, ei, vamos aqui, vamos lá. Oi, Gru. Ah, meninas, o que estão fazendo aqui? Ué, viemos te visitar no trabalho. E aí, tá salvando o mundo numa lata de lixo? Boa. Oi, achei você. Ah, quem estão? Lucy, estas são minhas meninas. Margot, Edith e Agnes. Meninas Lucy, Lucy, meninas. Olá. Oi. É solteira? Uh, direta. Ai, tive uma ideia. Já que eu e Lucy temos trabalho a fazer, por que vocês não vão dar um rolê pelo shopping? Levem dinheiro para comprar um monte de coisas inúteis, tipo capa de celular, balas... Você vai casar com a Lucy? Você ficou lelé da coca? Não. Ela só trabalha comigo. Mas vocês se amam. Se amam, se amam. Vocês dois se amam. Chega, parou. Tá viajando na maionese? Eu nem gosto dela. Vão se divertir. Ih, quase esqueci. Abraço. Estão com o mundo direitinho, hein? Tchau. Tchau, Gru. Crianças, né? Umas figuras. As meninas são loucas por você. Deve ser um pai divertido. É. Sou de varatia do mesmo. Isso não é roubar? Não se o meu terceiro era ganhar muitas moedas.